E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com o South Park, a fenda que abunda a força, vamos seguir em frente. Por quê? É, por quê, seu filho da puta? Preciso mesmo me explicar, Guaxinim. Essa cidade está doente, você sabe disso. Só tem um dia do ano em que a cidade fica como deveria ser, no Natal. Por isso, me aliei à Câmara do Comércio e usei eles para executar o meu plano. Aumentar a criminalidade, culpar o prefeito, me candidatar, ter muitos seguidores, criar clones mutantes, me eleger, Natal todo dia. O que você achou? Plano maneiro, não é? Cara, rápido, tira uma selfie! Chega a ser quase uma pena que ninguém vai ver que meu plano foi perfeito. Cara, dessa vez você foi longe de Mollis. Ninguém vai deixar você virar prefeito. Ah não, peguei todos os seguidores do Novato. Cada um deles é agora meu seguidor. Caramba, que malandro. Eric, sei que Natal todo dia parece ser divertido, mas na verdade não seria bem assim. Vai se fuder, Dr. Timothy. Se vocês não te importam, eu tenho que ganhar uma eleição. Que merda! Ah, lá se foi o processador principal. Droga, por que instalei isso no alçapão móvel? E por que não? Acho que alguém vai ter que abrir caminho até o andar térreo e chamar o bonde de visita de lá. Tá bem, tá bem. Anda logo, Novato. A gente tem que sair daqui. É, Novato, para de enrolar! Relaxa, mosquito. Não vamos morrer aqui dentro. Vamos sobreviver. Ok, pegamos alguma coisa aqui e vamos seguir. Tudo sobra para a gente, né? Eu vejo ali que um sopronal seria muito bem-vindo. Ferramenta, sempre pronto para o trabalho. É, beleza. Conseguimos. Mano, esse jogo é muito insano, véi. Dá para eu peidar ali? É, dá, mas não acontece nada. Traje de núcleo. Eu gostei. Olha essas... Essas maravilhas que já temos. Cadê? A gente adquiriu direto, cara. Não tem que nem fabricar. Aqui, olha que louco. Cadê o de núcleo? Olha isso. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso. Que estilo, velho. A gente tem que... Dar uma ratificada ali. Entendeu o uso da palavra errado? Exato. Vamos, rato. Pelos poderes do... Pode ser do caos também. Pelos poderes anais do novato. O rato vai voar. Beleza. Tem que usar o poder do Pipa? Pipolino, me ajuda, pelo amor de Deus. Vamos, Pipolino. Vai dar certo isso, cara. Beleza. Seguimos, então. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer mais parkour? Meu Deus, cara. Eu quero um macarrão. Ah, aqui é diabetes. Só pode ser. Isso, isso. Pelo poder do... Do peido. Obrigado, cara. Nos veremos de novo, definitivamente. Opa, dá pra... Dá pra comprar coisas. Pô, mano. Você não vende aqui macarrão? Que droga, velho. Que medo. Ok. Tô com medo. Parece que esbarrou nos cistanistas mutantes. Ah, eles parecem famintos. Não vire jantar. Como é que eu faço aqui? Não! Sai, ô! Ah, não acredito! Que lixo! Cuidado com as grades. Projetei elas para serem removíveis caso alguma coisa precise atacar vocês por baixo. Dizem não a lição, viagem! Eu trago relâmpago! Meu Deus, eu odeio tanto vocês! Vai que é tua! Eu vou atacar ele de assim, velho. Atacar. Aí! Morre! Temos boa chance. Puxa vida! Esse ratel parece ter pirado de vez. É... Volta. Uma chance a menos pros maus na fita. Fui esmorgar vocês, idiotas! Provisões são idiotas! Meu Deus! Fazer um isolamento acústico pra ninguém ouvir os gritos não foi barato, viu? Como será que eu ataco? Assim? Ok. Vixe, vai quase matar. Vamos aí. Matou! Isso, toma essa porrada! Ah, ali ele não morre. Ok, ninguém vai ser atingido, deixa o tempo passar. Beleza. Eu perdi meu turno. Descobre meu turno. Descobre meu. Se preparem pro furacão! Mas que droga! Hehehehe! Esse ataque aqui atinge muito, mano. Ok, já deu. Será que dá pra essa ser a última luta com multibundas? Vou limpar minhas bundas com vocês. Não, véi. Eu vou te dar um porradão assim, ó. Vixe, eu fiz cagada. Não, vai dar certo, vai dar certo, eu acho. Aí, ó. Ó que gênio. Eu vou atingir o cara. O tempo vai passar. Aê! Eu morreu ali atrás, não? Não. Eu perdi meu turno. Da onde veio esse gato? Meu Deus! Eu atinjo o gato ou esse cara? Esse cara. Pô! Aê, mais justo! Abra um alas pro diabetes! Ah, eu vou bater bem forte nele. Boa noite! Eu vou comer zoar, cara! Ficou um gato idiota! Meu Deus! Opa! Lasers! Eu nem tive tempo de pensar, porque já vai passar o turno, ó. Eita, mano! Perdi meu turno! Vem cá, pialho! É assim que a gente faz as coisas que aceitam a sério, seu berdinha. Eu tô sentindo muita coisa agora. E uma delas é a necessidade, então morre você. Toma essa, quarta série. Não, não. Caramba, ô, ô. Acho que isso não vai ser bom. Tem gente se sentindo uma baita tonteira agora. E dessa vez, não sou eu. Ah, eu vou te atingir. Ah, eu vou usar especial. Será que eu devia ter feito isso? Eu usei no desespero, cara. Eu usei na burrice. Mostra pra eles, cara! A gente vai ser atingido agora. Isso é canceral. Caraca, é a minha vez? Morra, piados! Caramba! Perdi o turno. Falta só esse? Aí, caramba! Isso é louco, velho. Será que dava pra pular essa luta, velho? Fiquei na dúvida. Por que tava trancado aqui? Ah, a gente pegou a chave na batalha. Ah, é você! É você! Meu Deus! Sou eu, o papai! Peraí, papai. Oi, mamãe. Seis tanistas apareceram do nada. Minhas pernas estão quebradas, docinho. Mamãe não consegue andar. Você precisa buscar ajuda na cidade. Meu bem, me escuta. Eles iam decapitar seu pai para digitalizar o DNA dele. Sinto muito, mas você precisa terminar o serviço. O único jeito de sair daqui é matando o papai. Eu ouvi isso! Que merda! Qual é o seu problema? Será que dá pra eu ter uma conversa com um dosso bebê sem ser criticada? Ah, lá vem a vítima de novo, hein? Como se você não contrariasse tudo que eu digo. Ok, senhor. Nunca errei na vida. Vai, meu bem. Corta a cabecinha do papai. Rápido. É, não faz sentido isso, mamãe. Não faz sentido isso. Por favor, mamãe. Não me faz matar o papai. Aqui na gaveta. Não dá pra subir ali. Dá pra peidar aqui, ó. Vixe, e agora, mano? Aguardando a amostra de DNA orgânico. Tem um botão aqui. O que ela disse? Ela disse que nada é culpa dela, não é mesmo? Eu sabia que ia ser mais ou menos assim. E é por isso que mando sua mãe manter aquela matraca velha fechada. Vai se fuder! Não! Vai se fuder! Não falei que se descobrissem os poderes do nosso bebê, eles iam pegar nosso DNA e... Disse porra nenhuma! É você que tá bebom, porra! Escuta, o processador aceita o DNA de qualquer um de nós, só... Não força nosso bebê a escolher um lado, não é justo! Eu tô preso dentro de um tubo esquisito! Eu tô com as pernas quebradas e meu braço quase caindo fora! Se eu me mexer, vou sangrar até morrer! Ouviu isso? Traz o braço da mamãe. Isso deve resolver... Não! Não! Isso opera o laser! Para! Você vai acabar matando o papai! Por favor! Sua mãe fez a sua cabeça! Ela é a culpada! Mata ela! Tudo que eu fiz foi amar você! Essa é a sua última chance! Não aperta esse último... Espera, espera, espera! Antes de fazer isso... Antes disso, pergunte pra sua mãe o que ela estava botando na sua comida! Confie em mim! Vai lá e pergunta! É bom você saber disso! Docinho, você precisa arrancar a cabeça do papai! Sei que... Ai! Não, por favor, bebê! Eu já perdi muito sangue! Ah! Ah! Se você tirar meu braço, eu vou morrer! Por favor, não mata a mamãe! Mamãe te ama! Ei, ei! O que você está fazendo? Aquela puta desgraçada fez a sua cabeça! Ela é uma... Ah! Uau! 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 Você fez a coisa certa, meu bem. Agora vamos dar o fora e procurar ajuda. Meu Deus! E larga a mãe lá, né? É exatamente o que devemos fazer. Opa! Item! E você vende macarrão? Seu lixo, filha da mãe! Alguém me tira daqui! Socorro! Ei! Você é aquele pirralho idiota! Ah! Mas que porra, mano! Mais uma bunda, porra, cara! Ok, valeu! Prontinho! Viu só? Não foi tão ruim, né? Por que demorou tanto? Ficou lá de babaquice? Só se divertindo? Cela boca! Beleza, amigos da liberdade. Temos que voltar pra cidade e contar pra todo mundo o plano do Codman. Eu acho que não, pessoal. Vocês vieram até aqui só pra morrer, guaxinim e amigos. Amigos da liberdade! Guaxinim e amigos. Amigos da liberdade! Guaxinim e amigos! Guaxinim e amigos! Cuidado, pessoal! Ele tem algum tipo de superar! Acabou, seu gordo! Vamos dedar você pra todo mundo! É, ouviu isso, Cony? Seu filho da puta, Cony de ar! Cela boca, guaxinim! A gente precisa um do outro, não é? Eu crio crime e você acaba com ele. Eu sou bom pra sua franquia. Ah, merda, agora entendi. Mas aí o novato apareceu e tentou me impedir. Eu não tive escolha. Criei meu próprio novato. O que você fez, Eric? Simples. Como deter um amigo do guaxinim? Criando um amigo do guaxinim enorme e geneticamente alterado a partir do DNA de um herói. O quê? Ah, cara, que coisa mais tosca. Como assim, guaxinim? Sério? Você vai lutar contra um super-herói criando um mutante genético gandralhão com o DNA do super-herói? Isso é que cheia pra caralho. É, porque é legal. Não é legal. Não, é legal porque é tipo o inimigo supremo. Ah, dá um tempo. Mas enfim, não consegui terminar de pegar o DNA do novato. Então eu tive que clonar um super-herói diferente. Qual dos super-heróis? Não! Eu vou ter... Não! Não! Meu Deus! Não! Não! Ah, não, mano! Eu não creio, véi. Eu quero fazer mudanças. Eu quero trotar. Eu quero trocar o Capitão Diabetes Pelo Passo Rápido. Meu Deus, galera. Vamos aí. Meu Deus! Só, só fica calmo, primo. Vai ficar tudo bem. Desculpa, Caio. Mas eu tô cheio de fúria mutante. Eu fico destruir vocês. Espera, espera. Para tudo. Tem alguma coisa errada, doutor? Ufa, tudo bem. Só queria observar um super-herói geneticamente aprimorado transformar seus mini-inimigos em uma poça de sangue. Finjam que eu não tô aqui. Epa! Ataque a laser! Isso tá errado, ou. Assim atinge? Vamos. Cadê eu? Putz, ele não... Ai! Não, não, não dá pra colocar status negativo no inimigo. Epa, calma. Cuidado com os olhos. Esse só é o crução de grau. Você não tem ideia de quanto custa um desses. Dá pra colocar sangramento. Ai, cuidado com esse dedão. Eu tinha uma verruga aí que estourou e infeccionou. Meu, eu tô com muito receio aqui da batalha, véi. Tenha cuidado. Ai! Meteu a graça já! Dá pra alguém escalar as minhas dobras e estancar esse sangue? Eu não. Eu vou meter porrada. Cara, eu tô com muito medo, véi. Vamos curar. Curem, Nicola, que eu vou me fazer renda, véi. Isso deve resolver o problema. Pronto. Pronto. Demorou pouco, mano. Eu achei que a Ubisoft tinha pisado na bola de novo com a gente. Tá bom, vou atacar. Cara, não tem muito o que a gente fazer, né? Eu machuquei meu braço. Foi só um arranhão, mas eu tenho energia. Como coça? Cara, ele tem muita vida. Pior é que quase carregou o nosso especial, hein? Será que eu dou esse golpe nele? Mas de que posição? Daqui dá pra atacar. Vamos atacar de longe. É, vou dar o especial. Cara, mas esse inimigo é muito resistente, velho. Esse pipa gigante. Bugado. Ai! Vai ter a divisa. Causar sangramento de novo, né? Mas eu vou tentar ficar mais distante. Ah, eu não sei, cara. Você tá pegando fogo, bundão! Não. Sacanagem se atacar rápido assim duas vezes, véi. Até que enfim. Tempo, tempo. Eu preciso limpar os óculos. Não temos como vencer. A gente tem que resistir até amanhecer. A Peredrine não aguenta a pegação. Como a gente vai resistir até o amanhecer? Não sei, mas a gente tem que tentar. Ok, acabou o tempo. Já limpei meus óculos. Senta fora, Edu. Pipa humana! Novato, seria uma boa você soltar aquele peito que faz a Terra dar meia volta. Já fiz isso, ô trouxa. Fascinante. Você quebrou meu ventilador. Vamos. Vamos. Isso curar. Ataca. Ele tá tomando mais dano assim, é isso? Acho que vou dobrar o espaço e o tempo só pra ver esse direito. Tá, prontinho. Agora eu vou matar todos vocês de novo, tá bom? Não. Poxa, vou ter que esperar três turnos agora, véi. Você mostrou pra aquele puto? Não, véi. Não ataca. Vixe, fiquei longe demais. Bom, deixa eu dar proteção aqui, então. Não se preocupe, eu te paguei. Sacanagem. Por que que ele tá atacando de novo? Por que que ele tá atacando de novo? O quê? Oh. Tá roubando que nem o Cartman, véi. Oh, bugou? Sou eu. Tu que maravilha. Desbugou. Soros de revivencimento máximo. Eu só tenho dois. Tu que maravilha é o rescate. Eu não morri nem uma vez no jogo. Eu não quero morrer agora, que a gente tá quase terminando, eu acho. Será que eu uso o especial agora? Sim. Mano, esse especial é muito bom também, né, cara? Esse jogo é fenomenal, véi. A gente podia comer um pedaço de peixe branco depois que eu transformar vocês em um... Bom, finalmente é nosso turno. Ah, no nosso turno dá pra usar. Agora seria uma boa hora para atacar, cara. Eu não entendi. A gente anoiteceu por quê? Por que que a gente foi incentivado a anoitecer? O tempo já vai virar. Vamos. Ai, errei. Apertei Iá rápido demais. Tá, prontinho. Agora eu vou matar todos vocês de novo, tá bom? Tá vindo uma tempestade aí. Opa, de novo o nosso turno? Ok. Aposto que você acordou. Não, ou. Ai! Já chega. Eu cansei de ficar só levando sem reagir. Essa vai ser rapidinho. É, eu acho melhor eu curar a cara do que a gente morrer depois. Nossa, mas que batalha tensa. Me sinto bem melhor agora. Ui! Como? Tô batendo uma criança de aparelho. E aí, velho. Essas carregadas me dão um medo do jogo travar. Vai, eu vou causar sangramento. Tô... Legal! Não! 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 Ai! Eu já bati, meu carinho. Tô me sentindo meio irado agora. Não vou mentir. Olha, vai... Vai botar fogo, mano. E bastante dano. Peraí, e se eu usar aqui de trás? Que fica mais longe. Eu vou arriscar. Existe uma pequena chance disso corrigir a sua miopia. Meu Deus, galera. Eu tô com muito receio. Porque o Pipolino morreu, velho. Ah, por favor. Isso não foi nada mesmo. Epa, ainda tem gente viva aqui embaixo? Na verdade, quem morreu foi o Passo Rápido. O Pipolino tá usando o especial, né? Ah, mas... Tá frio demais aqui. Toma dano por fogo. Minha nariz tá com uma coceira estranha. Ah, parece um vulcão. Sangrou. Dano por fogo. Aí. O quê? Sua vez de novo? É, eu vou ter que fazer isso, velho. Ok. Ai, galera. Morre! Não olhe diretamente para a porra dos meus olhos. Você não sabe quanto é bom ter um Pipo Humana ainda. O último peido, novato. Você precisa dar tudo de si. Vai! É isso? Vai! Vai! Ai, caraca. Foi muito estranho isso. Aê! Aê! Meu Deus! Venci! Galera... Mas o que interessa é o que está dentro da bunda. Como a gente venceu essa? 400 de XP, meu Deus. Caraca! Ah, acho que ele estende um músculo. Acho melhor parar de brincar. Novato, você está legal? Aquele último peito deve ter matado ele. Que impressionante, cara. Nunca ouvi alguém soltar uma bomba naquelas. Bem, espero que tenham curtido a visita. Quem sabe vocês apreciem o que a engenharia genética tem a oferecer. Vocês podem ir. E não esqueçam de comprar uns presentinhos. Loja de presentes? Sinta-se à vontade para olhar por aí antes de ir embora. Quem sabe vocês queiram comprar uma camiseta sobrevivir aos mutantes. Ou comprar uma foto da visita. Muitas coisas legais para recordar essa visita. Porra, vamos dar o fora daqui. Isso foi uma merda. Beleza, temos que dedurar o corte. Vamos contar pra quem? Sei lá, que horas são? São a merda. Ah, não! Que boi, miséria. Um novato meidou por tanta força que já é semana que vem. Quê? Dá uma olhada. Estamos 10 dias no futuro. Ah, ótimo. O novato meidou a gente pra semana que vem. Porra, ferrou com a gente. Porra, novato. Cartman vai assumir como prefeito hoje. E é tudo culpa do novato. Vamos, amigos da liberdade. Temos que vetê-lo. Mano, a gente fez avançar o tempo. A gente fez avançar o tempo. A gente fez a liberdade. É o Misterium. Estou no gabinete do prefeito. Vocês têm que ver isso. Meu Deus, galera. Caraca, que episódio bizarro. Mas, enfim. Agora, chega. Voltamos em breve com o próximo episódio. Obrigado pela atenção de todos. Se puder ainda deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ajuda demais o canal. Curtam a minha fanpage, facebook.com.brksedu. Twitter e Instagram são brksedu. Ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. E, galera, estamos juntos. Obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. E aí